Fala pessoal que tá chegando agora no videozão de hoje, não se inscreva de se esquecer no canal pra ajudar a aumentar os seguidores, então já vai se inscrevendo aí, deixa um likezão, um comentário se tá gostando do conteúdo, compartilha pros amigos também e tamo junto. Se inscreve, se inscreve, se inscreve! Nossa, eu tô com uma beireu pelada, não tá legal isso aqui não. E aí Marcelo? Ih, tá aqui com pedra. Eu sou ladrão rapaz, tá do lado de... foi uma hora atrás? Correu, 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 lá pra casa do caralho. Desgraça! É, hoje mais tarde eu vou jogar joguinho de terror, mano. Mas tu vai botar a foto do Bel na tela aí mano? Ó o cara aqui na esquerda aqui ó! Tô mandando o tiro! Tomou bastante tiro. Tô mandando teu corpo! Agora uma partida demorou dez horas hoje moleque. Ele veio para cá, não veio? Nice! Eu tô só assim querendo salvar gulags. É isso, a gente tinha saído correndo aqui, hein? Oh, 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 oh. Ah, meu Deus. Tinha nada não, meu queridão. Olha isso aqui. Você tá reclamando o quê, moleque? Tu rouba a minha arca e eu não posso roubar o loot, mano. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Tu rouba a minha arca e eu não posso roubar o loot, mano. O cara rouba a minha skill e eu não posso roubar o loot dele, velho. Pode roubar o que você quiser, meu. Você já roubou o meu coração, pô. Que isso? Que isso? E cima da casa? E cima da casa aqui da frente, ó. No top 1. Ai, eu sou muito bom nesse joguinho. Eu fui, eu tava. E ele tem uma chavinha pra nós vir. Caralho. Não, não, acho que era, acho que era também. Toquei o do carro. Toquei aqui, ó. Na rua, na rua, na rua. Peguei o último, peguei o último. Não, não, o cara que eu não... É outro time, é outro time. Não contou o tiro do Biel. Nossa senhora. Bem, bem, bem. Fui combado, fui combado. Se não clicar, eu tocaria dois. Eles vão rushar, viu? Estão aonde? Do outro lado da rua, né? Aqui na frente, no 190. Mano, eu to vendo ele pra direita, ao invés de ir pra esquerda de vocês. Eles estão aqui, ó. No meu azul. Nossa, o DHS tá no morro. Ah, tá aqui. Cara, em cima do morro. Em cima do morro, cara. Ih. Tem cara no morro também do 290. Toquei, noquei nessa casa na tua frente aí. Meu Deus do céu. Casa? Ali, ali no meu marcado, laranja. Tô ficando pro vídeo aqui, só. Já tô pichando. Não, foi pra BGS, então eu falei de você lá. Como assim? Já eu tava lá, pô? Atrás da casa aí. Ninguém comi? Toquei outro. Aqui dentro, aqui dentro. Acho que segue ele. Pode comer, pode comer que ele tá cego. Peguei, acabou. E aí, Lucas Cloud? Sabe do que você tem na... Ficaram na janela. Um G360 FPS. Caramba. É meu PC, pô. Meu PC, ele pega isso aí, que boa, véi. É 400, 500 FPS. Aqui na esquerda, galera? Não, não, não. No outro, no outro. Não, lá no marcado. Lá no marcado. Ih, tem cara também no morro daí. Eu não morro aí na frente, hein. Não esquipim, não esquipim. Tá pedra, na verdade. Tem um drop na direita deles. Para nessa pedra aqui, nós noca um. Vamos dar ali. Ah, nem fodendo que vai resistir. Tumou de lado, tumou de lado. 100%, mano. Aí, ó. No caro, no caro, no caro, no caro. Supa, hein. Vem de carro comigo, alguém? Bora. Vai, vai, vai vocês aí. Vocês vão vir. Ah, então. Por isso que eu quero vir. Você que fizer essa, ganha? Não morro do campound ali, velho. No morro do campound. Tô mirando pra cima, velho. Tá no primeiro... Bora, 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 bora. Vai, vai vocês dois. Uh! Regaça, desclama-se. Também tirou no cara do morro. Que isso? Peguei, peguei. Acabou, acabou, acabou. Esse cara tava onde? Tava duro, parado no muro. Peguei. Na pedra na esquerda, na pedra. Acho que eu dei, ó. Ele viu, não viu? Não, não vi, ó. Agora eu vi. Esse aqui, esse aqui, nessa pedra. Tem dois aqui, tá? Tem dois. Um colado nessa pedra que eu matei. Um de vida. Boa, boa, boa. Uh! Gostaram ou não gostaram? A gente tem outro time aí. Fizeram uma granada aí também, na hora que o cara... Vou chegar fazendo HE. Aí eu não ia passar, não ia bater nessa pedra aqui. Tudo bem, já fiz. Ele devolveu o HE. Tá devolvendo na pedra. Pegou negativa. Pegou negativa. Pegou negativa. Pegou negativa. Esqueci. Que squadzinha é esse, hein, rapaziada? Falta dez. Quero não tocar nós, não, meu queridão. É doido, mano. Voltamos, né, mano? Doido. Tem melhor forma. Pode ter cara nesse campo onde tem aqui. Ó, vou deixar o carro pra vocês aqui. Bial, pega aí, ó. Mano... E aí Humberto Ribeiro. Obrigado aí por virem no campo. Carro batido aqui, bem colado. Deve ser os ultimos times trocando aqui, no meu marcado, lá no meu laranja. Eles tão brigando lá? Passa-caro e já matei. E aí o Ender transara? Aqui ó, no meu marcado tem. Lá no final. Estou de carro aqui. Quase que eu pego de longe. Ai, eu achei que eu tinha matado um cara, vocês acreditam? Pega de longe, mano. Vamos mudar a W lá. Traz essa árvore aqui ó. Atrás da carrocinha aqui também tem. Tem dois caras na carroça e um cara na árvore azul. Então falta um ainda, tá? Tomou um peito da carroça. Último na direita de acelerar. Os três, os três na carroça, os três nas carroças. E tem um de acelerar na minha direita, vocês conseguem ver? Mais ou menos pro meu azul aqui ó. Já achei ele. Nessa parte aqui ó. Chewbacca correndo lá atrás, vocês tão vendo? Sim, é o da WM. Caiu. Tem mais um, tem mais um ali pra reviver ele. Nice. Esse daí eu não consigo ver não. Ah tá, já vi, Tug, aqui no meu marcado. Aham, tá no meu azul lá. Tomou um peito. Só com um tiro. Tô passando drive by nele mano. Passou um cara full esquerda o ataquezinho lá pro meu laranja ó. Passou um full esquerda aqui pra tu. Ah não, melhorou ele. Tomar a gaiai meu pato. Olha ele da esquerda. Tem um 4 só pra fazer. Não vi ele não, tá por ali o meu laranja. Tá ali atrás, tá ali atrás ó. A WM lá no carrinho, no carrinho aqui deu aberto. Já tinha 4 HE pra fazer meu pato. Tu matou daí o Tug? E aí Geriel, matei, matei. Só tu abri aí, tu mata esse cara aí lá no laranja o Tug então. Tô abrindo, tô abrindo. É. Não mate ele não, não mate ele não, que eu mato ele. Não mate ele, por favor. Tá. Tem um no meu ping e tem um na esquerda aqui também. O teu ping tá saindo pelo meio da rua aqui. Então morre pra mim, por favor mano. Pegou a pedra. Pegou a pedra. Pegou da carroça. Agora na pedra lá com o teczinho útil. Ele vai dar aqui para o laranja. Ah, não vai não. Vai lá, vai lá dar o driver. Se eu não quiser não. Ah, não vai lá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, eu ia morrendo. E aí você matou. Caralho, eu roubo daqui mano. Roubou, roubou. É isso, Biatu. Roubou da EJM4 mano. Caralho. Que covadilho. Um ladrão nato. Caralho. Eu ajudei ele, ele falou que ia morrer, pô. Uh. Eu quero ver geral no chatzão. Deixa no likezão, vamos bater sete cento like aí chatzão. Toma. Nada não, só pra comprovar o que eu já sabia. Você é um ladrão de gesada. Vamos lá.